Notícias da concessionária Tamoios Alunos do curso de engenharia civil da Unissal de Lorena participaram de uma visita guiada pela rodovia dos Tamoios no mês de abril. 45 alunos acompanharam as explanações do engenheiro Guilherme Halak e do geólogo Tiago Borges sobre o alargamento das pistas e construção de taludes. O aluno do quarto ano de engenharia da instituição, Antônio Carlos Souza, falou da experiência durante a visita. Está sendo uma experiência fantástica como aluno e como futuro engenheiro porque é uma experiência como essa, uma obra dessa grandiosidade com o que tem de mais moderno hoje no mundo da engenharia, com equipamentos, com mão de obra. No local, os alunos receberam explicações sobre o método construtivo, dificuldades operacionais, equipamentos necessários e a importância do planejamento. O grupo esteve acompanhado do professor Fabiano Dias da Silva, da área de estruturas, que falou da importância desse tipo de experiência para os futuros profissionais. Para o aluno, ele é importantíssimo, ele vir no canteiro de obra e poder vivenciar na prática como que funciona. Da redação da Rádio Estrada do Sol, Nayar Oliveira.